Ah, mas ficou bonito, não vai fazer nada. Não, ficou bacana o projeto. Oi, Luciana, e aí, tudo bem? Tudo bom. Liz, Luciana Verro, e aí, tudo bem? Carla, você já conhece, né? Estou, eu volto. Chegou na hora de estar fazendo a revisão do projeto aqui, vendo ponto a ponto o projeto da legalização. O objeto ali é a produção de cannabis e o comércio de cannabis. O comércio e o consumo, são as três dimensões, né? Exatamente. Produção, comercialização e consumo. Tem como a necessidade de idade? Tem, tem sim. As mesmas que valem para o álcool e para o tabaco, entendeu? As mesmas, a gente altera a lei já afigente, entendeu, nesse sentido. E eu não sei o que eu tinha pedido para o Bruno colocar uma questão sobre maconha e direção, que também colocamos, né? Isso é fundamental, porque também não dá para fumar e dirigir, né, gente? De jeito nenhum. Boa tarde, eu e a gente... Boa tarde, eu estou atrasado agora, depois eu volto. Estou sim, depois eu volto. O senhor ouvinte, deputado de Janeiro, eu vou pegar aqui como líder e aí retomaremos as breves comunicações. Deputado de Jair Luiz. Obrigado, senhor presidente, por me conceder um minuto. Senhor presidente, o Estado brasileiro sempre priorizou tratar o consumo de drogas com uma resposta penal, não inserindo as drogas nem nas liberdades individuais, nem do ponto de vista da saúde. E a resposta penal se traduziu numa guerra às drogas, que na prática sempre foi uma guerra contra os pobres e contra os pobres negros. E muitas vidas foram ceifadas nessa guerra às drogas. Então, para por fim a essa guerra, quer dizer, no intuito de por fim a essa guerra e iniciar um debate importante, é que eu vou protocolar agora um projeto que legaliza e regulamenta o consumo, a produção de cannabis, derivados de cannabis e produtos, nesse momento. Quero fazer esse registro porque esse debate tem que começar no Brasil, se espelhando na experiência do Uruguai. Muito obrigado. Uma caneta rosa. 7,270. Agora o projeto tem número. Prontinho. Obrigado. Prontinho. Agora o projeto já tem número. 7,270. Pronto. Se prepare. Pronto. Prontinho. Agora deixa eu correr lá.